Meu Deus, tô lixando a unha. Vó, é com essa lixa que você lixa a sua unha, vó? Eu não. Que lixa que é essa, vó? É lixa dele lixar madeira, coisa assim, não sei. Ele foi bichar a unha, a unha dele. A unha dele. Olha o que tá faltando aqui, ó. Vai fazer? Opa, olha aqui. Tá, tá bom. Tá bom. Olha, vamos fazer o vídeo ao vivo, cantando.